Aí vendeu Vou começar a cachorrada de verdade Esse é o fique do Penhão Vem sento, ando firme Pro quadrilha do Penhão E as novinha vai Raspadinha no chão Vai, 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 vai Raspadinha no chão E as novinha vai Chama, chama sós amiguinha Senta em cima da minha pica Vai, 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 vai Sente, 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 quica Sente, sente, quente, quica Sente, quica, senta em cima da minha pica Sente, sente, quente, quica Sente, sente, quente, quica Sente, quica, senta em cima da minha pica Pra começar vai aquecendo Flexão da chanta, batendo a bunda no chão É, bunda no chão, para de quatro, olha pra trás Jogando com força e se mordendo de tesão De tesão As novinhas ficam loucas, ficam cheias de tesão Para de quatro, para de quatro, para de quatro, olha pra trás Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho E se mordendo de tesão Ai, entendeu? Vou começar com a chorrada de verdade Esse é o pique do penhão Vem, 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 vem sentando firme pra quadrilha do penhão E as novinha, vai, raspadinha no chão Vai, 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 vai Raspadinha no chão E as novinha, vai Choma, choma, sai zamiguinho Choma, choma, sai zamiguinho Choma, choma, sai zamiguinho Senta em cima da minha pica Vai, 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 vai Pra começar vai aquecendo Flexão da chanta batendo a bunda no chão É, bunda no chão Para de quatro, olha pra trás Jogando com força e se mordendo de tesão De tesão As novinhas ficam loucas, ficam cheias de tesão Para de quatro, para de quatro, para de quatro, olha pra trás Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho E se mordendo de tesão